E aí galera cheia de paixão, tudo bem com vocês? Aqui o Hermes Dias e nós estamos começando esse projeto da parte de Deus no qual estaremos compartilhando palavras apaixonantes, palavras que falem do reino de Deus palavras que falem sobre a paixão por Jesus e semanalmente nós estaremos compartilhando conteúdo aqui no nosso canal acompanhe conosco e vai ser muito massa Eu quero compartilhar contigo uma frase que eu ouvi do Espírito Santo uma vez na qual ele me dizia assim A convicção de quem somos em Deus gera constância Olha só o que está escrito em Hebreus capítulo 12 do versículo 1 ao 3 Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande novinho de testemunhas desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da adesona e está sentado à destra do trono de Deus Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma Meditando no capítulo 12 do versículo 1 ao 3 de Hebreus eu pude concluir três coisas que nos ajudarão a ser constantes em Deus na caminhada A primeira coisa é que nós somos assistidos ou seja, as pessoas nos observam O versículo 1 do livro de Hebreus diz que uma grande nuvem de testemunhas estão ao nosso redor E há um convite nesse mesmo versículo para que nós corramos com perseverança a carreira que nos está proposta E há duas maneiras de percorrermos essa carreira através do abandono de pecado e através da perseverança Jesus ensina no Evangelho de João, capítulo 16, 33 que no mundo teríamos aflições mas que nós deveríamos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo A perseverança é algo necessário para termos uma constância em Deus A segunda maneira de percorrermos esse caminho caminho de constância e convicção em Deus está no versículo 2 quando começa dizendo para olharmos firmemente para o autor e consumador da fé Jesus foi visionário Ele trocou uma alegria que lhe estava proposta e aceitou morrer numa cruz porque Ele sabia que mais tarde Ele teria a alegria de não só ver a humanidade salva mas Ele sentaria do lado do Pai E a terceira e última coisa que aprendemos aqui é que nós precisamos considerar atentamente quem sofreu sem fazer caso da desonra que foi Jesus porque quando nós olhamos para Ele nós deixamos o nosso desânimo de lado e a palavra termina dizendo que nós não nos fatigamos desmaiando em nossos ânimos É isso aí galera, o segredo da constância em Deus está em nós sermos convictos de quem somos em Deus Muitas coisas tentam nos alterar muitas coisas tentam nos colocar medo mas nós temos o maior exemplo de constância que foi a pessoa do Senhor Jesus O Filho de Deus só conseguiu ser constante porque Ele era convicto do seu chamado É isso aí galera Se esse vídeo de alguma maneira te abençoou por favor dá um like aqui se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder eu tenho certeza que você vai abençoar muito alguém com essa mensagem E não se esqueça mantenha a chama acesa da paixão por Jesus dentro do seu coração E não se esqueça Vamos lá.